A Universidade Fevale, por meio da Agência Experimental de Comunicação, a AGCOM, promoveu o Join On, um evento com oficinas e mesas de debate falando sobre o jornalismo e os seus formatos, principalmente no que diz respeito às novas tendências da profissão. No primeiro dia de palestras, o tema foi notícias em stories e a cobertura multiplataforma. No segundo dia do evento, foi realizada uma oficina sobre jornalismo investigativo e a Mesa Redonda falou sobre jornalismo popular. E no terceiro dia de palestras, o tema foi jornalismo de dados e a Mesa Redonda da noite trouxe convidadas apoiadoras do movimento Deixa Ela Trabalhar, falando sobre os desafios da mulher na profissão.